Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, via, fechando aí 1.38 de queda, mas olha, foi um dia interessante, viu? A Mertre sobe 2.20 e Magalu 0x0, olha lá que loucura, né? Olha o candle diário da via, deixando mais ou menos uma inversãozinha já programada. E fechou lá no 1.43, né? O gráfico de 60 também deixou aí mais ou menos essa reversão programada, hein galera? Preparar atenção para a varejão, né? Olha lá a nossa via. Vamos falar um pouquinho de via? Tem uma matéria que eu quero compartilhar com vocês. Pausa no vídeo pra você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe e compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no arroba o pai peter e também no arroba os lindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? Aposta que agora os investidores fazem. Interessante esse nome de título, né? Mas não tem nada a ver com o que você tá pensando. Pois é. Vamos dar uma destrinchada aqui, depois a gente volta lá no gráfico, tá? Viazinha. Taxa de aluguel da ação da via saltou 56,7 pontos. Percentuais na semana terminada no dia 25, a 67%. Destacou a XP em relatório desta terça. Taxa de aluguel é o que é pago em juros? Quando o investidor empresta uma ação, para que um tomador possa montar uma posição vendida. Pra quem não sabe, agora sabe, hein? Uma taxa de aluguel mais alta sugere uma demanda maior por montar uma posição curta em um ativo. O que, obviamente, pode significar que os investidores estão apostando em uma futura queda de preço. É oferta e demanda até nisso, galera. Se tem uma alta procura por uma posição vendida, obviamente que as taxas serão maiores. Então, obviamente, você não vai sentar com o seu cavalinho ali. Ou melhor, misturei os ditados. Mas você não vai sentar na janelinha do avião, né? Tá animado vender um ativo? Essa taxa do tomador estará maior. Diferente se você comparar com taxas de tomador de ativos como Bradesco e Itaú. Não existe um grande interesse em entrar vendido naqueles ativos. Até porque a própria característica dos ativos é um pouco mais morna, né? Tá? Mais ou menos isso, tá? A ação da dona das casas Bahia lidera o ranking elaborado pela corretora, mas não foi a que teve a maior variação. LocalWeb saltou 62,8 pontos percentuais a 64,1%. Variação maior, tá? A gente vê destaque que a Via também teve um significativo short interest de 21,1%. A ação da varejista acumula desvalorização de 38% neste ano e neste mês cai mais de 30%. Este mês tomando uma paulada, né? Money Times procurou a Via LocalWeb para comentar em um relatório, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. E não faz nenhum sentido procurar a Via LocalWeb, porque as empresas não são responsáveis pelo short interest em cima dos ativos da empresa. O mercado é um pouco maior do que isso, tá? Mas olha lá, nós temos aqui uma tabelinha, né? Quem tem apanhado também é Mobley com varejo, ou seja, varejo, fintech, varejo, cabintadinha, aliar, magalu, gafisa, sanepar. A galera da sanepar tá apanhando. E aqui você tem a Oi também, tá? A galera da sanepar, os vendidos, né? Porque sanepar subiu hoje. Tá bom? Então, Via, galera, paulada atrás de paulada. Inclusive, hoje, ela até ensaiou uma retomada, né? Se a gente pegar o fechamento oficial de ontem com uma máxima de hoje, deu 2% de alta lá no 1,48. Aí deu uma deslizada. No gráfico de 120, deixa até um pouquinho mais bonito. Uma vontade de acordar pra vida aí, nossa querida Via, que no ano vai renovando mínima histórica de... Ou melhor, mínima anual. É uma mania de falar mínima histórica, né? Mínima anual de 1,4, tá, galera? Ali é mais ou menos o que eu falei nos últimos vídeos do varejo. Nada mudou, né? Hora de comprar risco. Quem quiser comprar risco, né? O que você tem subindo hoje? Só pra dar uma comparada, né? A gente acabou de falar. Vale subindo. Sanepar subindo. Grandes bancos subindo. Apesar de terem devolvido boa parte da sua movimentação, né? Olha lá. Bradesco chegou a bater quase 3% de alta. Voltou pra 1,18. Uma decepcionada. Mas subindo, né? Ou você tem setores perenes subindo. E você tem via caindo, 1,38. No dia de hoje que já acabou. Ou seja, é hora de tomar uma decisão. Será que eu compro então esses ativos perenes que estão subindo? Ou será que eu compro risco? E aí eu te devolvo a pergunta aí agora, né? Precisa comprar só um? Não. Então saiba dividir bem o seu patrimônio, tá? Mas varejo, galera. Acabou de cair a Selic. Tem outra queda encomendada pra setembro. Inclusive a gente falou sobre isso hoje aqui no canal, hein? Aqui no vídeo, adeus queda da Selic. Deem uma olhada por lá. Tá? Nossa querida via aí. Com grandes oportunidades de percentuais de alta. A hora que esse ativo voltar a subir. Afinal, não existe queda infinita pra uma empresa operacional aí. Com reestruturação anunciada. Enfim, tudo isso, né? Todo macroeconômico dando uma melhoradinha aí pra ajudar o varejo. A via tem apanhado demais. Fica até estranho, né? Por que a via está apanhando tanto assim? Por que que ela cai no dia que o Ibov fecha aí com 1.10% de alta, né? Então atenção pra via, galera. Short interest tá pesado. Tá faltando demanda pra responder a isso. A demanda tá fazendo fuga do papel. A gente vai observando essa fuga aí com 100 milhões de volume. Obviamente nós temos fuga do papel de demanda também. Já estamos indo pra quinta semana de queda sequencial. Tá feio. Mais uma hora acaba. E parece que essa hora está chegando pelo gráfico diário, tá? Então eu diria que é a hora dos investidores, não especuladores. Se quiser especular também, talvez seja a hora também. Mas é a hora dos investidores olharem para a via pra comprar risco, né? Tomar risco. Acho que tomar risco é interessante pra ter bons retornos às vezes, tá? Mas meça bem o tamanho da sua mão. Beleza? Vídeo ali só pra comentar sobre isso. Viazinha tomando paulada. Deixe suas opiniões. Magalu zero a zero. Americanas até sobem. Partiu. Tamo junto.